Meus seguidores, eu achei aqui uma cobra dormideira. Ela é uma cobra que se alimenta de lesmas. Ela fica assim dormindo, mas essa tá acordada, que ela mexeu a cabeça agora que eu vi. É bem pequenininha, essa daí eu acho que tem um pau. E ela é uma cobra que não tem peçonha, mas mesmo assim, se vocês verem, não peguem. Chame seu pai, o responsável, pra pegar e colocar no mato, em algum lugar próximo que tem a mata, pra soltar. Eu vou encostar nela pra vocês verem que ela não tá dormindo. Ela tá virando a cabeça pra cá. Embaixo dela. Tá vendo a cabeça? É bem pequenininha. Ela tá embaixo dessa telha. Por isso vocês não devem levantar telha, tijolo. Porque pode ter cobra, escorpião. Pra você ter muito cuidado. Mas é uma cobra muito bonita. Quando eu vi, eu pensei até que era uma cascavel. Mas aí meu pai disse que não era não. Que era uma dorminhota. Uma dormideira. Tô encostando nela de novo. Olha lá. Eu acho que vai dar bota. Vai não. Sei que ela ia dar bota, mas não deu não. E eu tô encostando nela de leve. Eu não tô encostando com força não. E essa daí eu acho que tem bem mais de um palmo. Tem um pouquinho mais de um palmo. Vai, coisei o corpo inteiro. Ó, é bem grandinha. Ela tá se escondendo de novo embaixo da telha. Olha. E eu tava querendo se enrolar. Eu tava levantando as telhas atrás desses animais e outros que tivessem. Só pra olhar. Tá se enrolando de novo. Pra dormir. Eu acho que ela caça à noite e dorme durante o dia. Por isso que eu achei ela dormindo. Já tá se enrolando de novo. Ou também ela pode ficar assim, esperando que alguma lesma se esconda embaixo da telha pra ela comer. E aqui tem um pé de laranja. Aí as lesmas podem vir pra cá, mas eu acho que não vem por causa do cheiro. Mas se vier, eu acho que ela come. E aí E aí Tchau. Ela parece até que fica se levantando feito naja. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E ela fica assim que é para morder. Tchau. Eu vou deixar ela aí escondida no canto que ela está. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tomem cuidado com qualquer tipo de cobra. Tchau. Deixa o like e ativa o sininho que é muito importante para mim. Tchau. Tchau.